Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Presidente, um cumprimento muito especial à Sra. Ministra, às Sras. e aos Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Ao longo da última legislatura, Portugal iniciou uma trajetória ascendente na criação de emprego e na melhoria das condições de vida das pessoas. Foram criados mais de 350 mil postos de trabalho, verificou-se um aumento do rendimento médio líquido na ordem dos 7% e uma subida do salário mínimo nacional de quase 20%. Em simultâneo, foram implementadas um conjunto de medidas de discriminação positiva e de incentivo ao desenvolvimento dos territórios do interior, com o objetivo de fixar a população e atrair novos residentes, diminuindo dessa forma as assimetrias regionais e indo assim ao encontro das principais prioridades de política pública da União Europeia em matéria de políticas de coesão territorial. Este Orçamento de Estado é um orçamento que pretende reforçar e consolidar as políticas iniciadas na anterior legislatura, colocando as pessoas em primeiro lugar e dando uma atenção especial aos territórios de baixa densidade, como aliás se encontra plasmado nos 4 grandes desafios estratégicos para esta legislatura. Nesse sentido, Sra. Ministra, com o objetivo claro deste Governo em apostar em mecanismos de garantia de promoção de emprego, em particular em grupos e em territórios mais vulneráveis, gostaria, por favor, que clarificasse um pouco melhor as medidas previstas para a criação de emprego nos territórios do interior, como por exemplo o Distrito da Guarda, para a fixação e captação da população, em particular dos jovens. Muito obrigada.